Música Neste frio rigoroso, ao saber sobre o trabalho social desempenhado pelo projeto Conte Comigo Atibaia, o Sintoresp decidiu doar 200 cobertores, que deverão ajudar diversas famílias na cidade. Reginaldo, você pode nos contar como funciona o projeto? O nosso projeto social nasceu em 2019, com a preocupação de ajudar as pessoas com locomotividade, através de cadeira de roda, bengalas e muletas. Como surgiu a ideia de arrecadar esses cobertores? Cobertores, devido à região de Atibaia, é uma região muito fria, e a gente percebeu alguns pontos de Atibaia que temos mapeados, a necessidade desses cobertores, com muitos moradores de ruas e também bairros de pessoas mais humildes. Como vai funcionar agora a distribuição desses cobertores? A distribuição, como eu falei no início, o projeto social tem mapeado toda a cidade de Atibaia. Temos o lado rural e temos também os abrigos, que a prefeitura, durante essa época, elas buscam as pessoas que estão na rua, os moradores, e levam para o abrigo. E vai ser nessa situação que a gente vai entregar os cobertores, nos abrigos e nas regiões mais próximas. Reginaldo, eu acredito que com bastante gente conhecendo o projeto, talvez as pessoas queiram saber como elas podem ajudar. Isso. O que acontece? Quanto mais divulgarmos o projeto, mais poderemos ajudar e mais teremos arrecadações. Então, o contato está no nosso Facebook ou através do nosso telefone, do nosso WhatsApp. É o 9-8122-2315. E quais são as formas das pessoas poderem ajudar o projeto? Procuramos arrecadar materiais, por enquanto. Não estamos pedindo valores, somente materiais. No caso agora, durante o frio, cobertores. E mais para frente, cadeira de roda, muletas e andadores também. O Sintoresp, consciente da sua responsabilidade social, entende que essa ação de doação desses cobertores para este projeto aqui em Atibaia, é uma forma de auxiliar pessoas que realmente estão precisando e tendo a garantia que a destinação será correta e de uma forma organizada para quem realmente precisa. O Sintoresp pretende ajudar em campanhas futuras do projeto? Sim, o Sintoresp está sempre atuando com campanhas para auxiliar os trabalhadores da categoria. E agora, com essa nova parceria, com certeza, havendo disponibilidade, de acordo com as campanhas que este projeto levantar, o Sintoresp e o Departamento Social vão apoiar sempre, com o objetivo de ajudar o maior número de pessoas possíveis. A pessoa que deseja ajudar o projeto Conte Comigo, Atibaia, pode procurar o Sintoresp? Sim, o Departamento Social poderá receber as doações de acordo com as necessidades das campanhas que o projeto estiver fazendo e encaminhar aqui para Atibaia, né? Para que seja destinado para este projeto. E também, as pessoas que tiverem interesse em auxiliar, podem procurar direto à Regional Atibaia ou entrar em contato pelos contatos que aparecem aqui no seu vídeo. Legenda Adriana Zanotto